Música E você, já mentiu no currículo na hora de se candidatar a uma vaga de emprego? Pois é, nesse caso, segundo especialistas, a mentira pode sim ter perna curta. Pena mentir no currículo para conseguir um emprego? Mentir num curso, num curso que você faz de informática, alguma coisa? Acho que não tem nada a ver, não. Justamente para ter experiência desde Brasília, que eu não sou de Brasília. Aí eu já menti sim em currículo. A mentira no currículo é mais comum do que se imagina. Para conquistar a vaga no mercado de trabalho, muitos candidatos incluem informações falsas, acreditando que vão chamar a atenção da empresa. As principais mentiras são inglês fluente, curso de especialização, domínio de vários programas de informática, experiência profissional, inclusive no exterior. Mas esta consultora de carreira alerta. Não dá para esconder a mentira por muito tempo. É principalmente nas entrevistas de emprego que se percebe que o candidato não está falando a verdade. O próprio entrevistado se entrega, normalmente falando, olha, veja bem, veja bem. Ou alguma coisa assim, né? Um projeto em tramitação no Congresso prevê punição para quem mentir no currículo. A pena varia de dois meses a dois anos. Os candidatos a autos executivos nas grandes corporações podem não ficar de fora. A estratégia é mostrar um perfil arrojado, informando que foi responsável por uma estratégia de sustentabilidade financeira da empresa em que trabalhava.